Pessoal, nós estamos aqui num local que eu gosto bastante, que é a Manauara Suprimentos. Nós estamos aqui na Matriz, aqui no centro de Manaus, e a partir de agora o preço baixo vai invadir a sua casa. Meu amigo, minha amiga, você gosta de novidades? Ah, eu adoro novidades, viu? Até porque o nosso programa é recheado de novidades. Pessoal, é o seguinte, nós estamos aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas, e essa matéria não pode começar, lógico, sem a nossa principal atração, que são os nossos profissionais e essa superestrutura que você encontra só aqui, viu? Ó, e hoje também tem Castelinho, materiais de construção, tudo pra sua obra e sua reforma com o melhor preço de Manaus. Aqui no Aquitem tem Castelinho. Você já ouviu falar sobre Joseph Pilates? Pois é, esse alemão que mudou aí a história e a vida e a saúde de muitas pessoas. Você conhece o famoso Pilates? Não? Vamos conhecer agora então? Pessoal, nós estamos aqui no local muito bacana pra conversar com uma das mulheres que mais entende de tintas no norte do país. Ó, pessoal, e o nosso programa hoje também tem Via Marconi com o Marquinho. Estamos aqui na Praça da Automóvel, na Fiat Via Marconi, garantindo essa área maravilhosa, arborizada, né? Onde tem um playground, né, Matheus Arruda? Estamos aqui com nossos veículos disponíveis para test-dive e a exposição de todos vocês. Venha conferir aqui nossas ofertas e condições especiais na Via Marconi. Aqui no Aquitem tem Via Marconi, acompanha aí. Oi, pessoal! A partir de agora aqui no SBT Amazonas começa o meu, o seu, o nosso programa. Aqui tem! Aqui tem promoção, aqui tem preço baixo, aqui tem novidade e com certeza os melhores produtos pra que você possa economizar de verdade. Nós procuramos em toda a cidade, com os melhores parceiros, aquele produto que você realmente procura, que você gosta e, ó, com aquele precinho especial, um precinho lá embaixo. E com certeza o preço baixo é aqui, viu? Aqui você encontra sempre o que é de melhor no mercado pra que você tenha economia de verdade. E a partir de agora, prepare-se, você pode participar com a gente, você pode interagir conosco pelas redes sociais. É isso mesmo, Matheus. Super fácil, hein? Ó, entre em contato agora pelo Facebook, pelo WhatsApp e, lógico, pelo nosso Instagram. Você pode participar, ver o programa quantas vezes você quiser no YouTube, de manhã, de tarde, de noite. Entra lá, compartilha, fique à vontade. Nós estamos aqui ansiosos, mas ansiosos pra falar com você. E mais, o nosso programa tem a duração de hoje, lógico, mas você pode acompanhar aí, aonde você quiser, quando você quiser, pelas redes sociais, ok? Pessoal, nós estamos aqui num local que eu gosto bastante, que é a Manauara Suprimentos. Nós estamos aqui na matriz, aqui no centro de Manaus e, a partir de agora, o preço baixo vai invadir a sua casa. Sabe, quando você imaginou aí, em comprar aquela impressora, você falou assim, puxa vida, mas jato de tinta, toner, laser, como é que é, como é que faz? É que eles entendem tudo, eles tiram todas as suas dúvidas e, lógico, você encontra todo o suprimento pra seu escritório, pra sua casa, enfim, pra todo o seu, né, staff aí de profissionais aqui na Manauara Suprimentos. São seis endereços em toda a cidade e você é o nosso convidado especial a conhecer aqui esses profissionais incríveis que trabalham por aqui, lógico, sempre com excelência, com qualidade. Lógico, hoje tá bonita, cheia a loja, né, muitos produtos, lógico, muitos clientes também por aqui. Vou passar por aqui com ele. Nosso galã aqui, né, nosso super apresentador de promoções aqui. Enfim, toda a galera aqui reunida pra atender você. E, pessoal, falando em preço baixo, eu tenho o prazerzão e a honra de falar com ela, com a Safira, que tá aqui atendendo, tá vendendo, tá negociando, tá... O negócio aqui não para, viu, gente? Aqui tá uma loucura demais e a gente veio aqui, lógico, né, tomar conta aqui um pouquinho desse pedaço e tal. E, olha, com certeza, preço baixo você vai encontrar aqui. Nós temos aqui hoje preparado pra você, atenção, viu? Pega o telefone celular, pega a caneta, nós temos aqui impressora, nós temos toner, nós temos aqui, ó, impressoras multifuncionais. Prepare-se porque, a partir de agora, o preço baixo vai invadir a sua telinha. Safira, tá atendendo, tá vendendo, a Safira não para. É por isso que a Safira tem sucesso, viu? São seis lojas em Manaus, hein, Safira? São seis lojas, a Matriz no centro e todas as outras nos shoppings, onde o cliente pode comprar os nossos produtos de domingo a domingo, né, não... De 10 da manhã às 10 da noite? 10 da manhã às 10 da noite, ele vai sempre encontrar uma na hora de suprimentos aberta. Pertinho, né? Pertinho. E vou quebrar um protocolo nosso aqui, como, por exemplo, é o caso dele, nosso clientaço ali, ó, tá ali comprando agora com ele, com a gente. Teu nome, tudo bem? A gente não combinou isso aqui não, né? Não, não combinou não. Teu nome? Heitor. Heitor. Você trabalha com o que, Heitor? Eu trabalho com sublimação de caneca, sandália, eu personalizo, entendeu? De acordo com o gosto do cliente. Agora, aqui então, a Manauara é o ponto certo para comprar barato, com preço bom? Com certeza. Copo, caneca, caneca de chupo que eu estou levando aqui agora, sandália, tudo eu compro aqui também na Manauara Suprimentos. Pessoal, Manauara. Obrigado, Heitor. Matheus, é nóis. Mandou super bem. Pessoal, Manauara Suprimentos, primeira promoção de hoje, Safira. Matheus, essa impressora monocromática laser da Brother, HL1202, apenas 499 reais, Matheus. E mais, para quem tem impressora jato de tinta com toner, tem promoção aqui, não tem? Tem também, Matheus. Mas, nossos tôners, eles são a partir de 45 reais. Essa impressora aqui, ela é a top da top das tops, não é isso? É, Matheus. Essa aqui já é uma semiprofissional, ela escaneia, imprime e copia, né? Então, ela já realmente já é uma semiprofissional, apenas 2.500 reais. E o tôner dela, Matheus, imprime até 8.000 cópias. 8.000 cópias. Um único tôner. Muito bem, e para você, então, que procura qualidade, preço baixo e tudo isso atrelado a um super atendimento, você vai encontrar aqui na Manauara Suprimentos. Agora, é o seguinte, produção, foi sorteio, foi um sorteio, foram dois, né, Safira? Nós vamos mostrar os dois últimos ganhadores hoje. Olha só, atenção, produção, preparem então a foto aí dos nossos dois últimos ganhadores. A produção está ali, focadíssima, ali, tentando organizar os nomes. Está uma loucura isso aqui, gente. Agora, é o seguinte, para você que ligou, que você não ganhou, você está se sentindo triste, puxa vida, eu liguei lá e não consegui e tal. Olha, nós estamos aqui abrindo essa oportunidade para que você possa participar mais uma vez e ganhar aqui, ó, esse lindo mouse. Que, na minha opinião, gente, é um super mouse. É um mouse para gamer, não é isso? Mouser para gamer. Então, você que tem filho, filha, que gosta de jogar, você que está aí na audiência, que gosta de jogar, então ligue. Mas pede para a gente o telefone, Safira, qual o telefone de contato? 3-3-4-5-9-1-5-5. 3-3-4-5-9-1-5-5. Você liga agora, os dez primeiros que ligarem concorrem a esse mouse para gamer. Aquele mouse que é anatômico, que não dói a mão e tal, tem os controles diferenciados. É top demais, viu? Exatamente. Então, você vai ajudar aí você a ganhar, né? Passar de fase mais rápido. É isso mesmo. E, pessoal, Manauara Suprimento em seis endereços, eu não canso de falar isso, aqui no centro, em Manaus, lá no Carrefour de Flores, Flores, DB Ponta Negra. DB Ponta Negra, Sumauma Park Shopping, Estúdio 5 Shopping e São José Shopping. Então, nós estamos em todas as zonas de Manaus, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, para atender os nossos clientes mais próximos às suas residências, trabalhos, enfim. A gente quer estar sempre perto de você. Tudo isso e muito mais aqui no Aqui Tem. Aqui no Aqui Tem tem Manauara Suprimento de Impressão. Meu amigo, minha amiga, você gosta de novidades? Eu adoro novidades, viu? Até porque o nosso programa é recheado de novidades. E falando em novidades, né? Eu estou com o Marcelo aqui, da nossa Golfinho Rádio Táxi. Agora, pessoal, nós temos uma grande surpresa para você e uma novidade. A partir de agora, a Golfinho, que tem o melhor serviço de táxi do norte do país, frota nova, lindíssima, com super qualidade no serviço, atendimento e o melhor preço da cidade, vai mudar. É isso, Marcelo? Isso. Nós vamos implantar agora uma nova marca da Golfinho Táxi App. Em vez de Golfinho Rádio Táxi, Golfinho Táxi App. Com uma questão de inovação, que o rádio já é coisa do passado. Então, nós queremos já implementar, a partir deste mês, do Mês das Mulheres Internacional, entendeu? A nova marca Golfinho, Táxi App. Olha que bacana. Para você que, assim como eu, a gente conversou isso aqui nos bastidores, assim como eu, eu achava que rádio táxi era aquele conglomerado de profissionais, os motoristas e tal. Só que o nome rádio táxi veio realmente do fato de você usar o rádio para comunicar-se com o motorista que estava na ponta. Década de 70, 80, 90 e comecinho de 2000. Agora, está tudo muito mais fácil, né, Marcelo? Tudo mais fácil. Hoje eles mandam a mensagem para a cooperativa, a gente responde tudo via SMS, em tempo real. Então, não tem porquê mais falar em rádio. Rádio é coisa do passado. Vamos ao presente e ao futuro, que tá evoluindo muitas coisas. Daqui a pouco vem mais coisas aí pela frente de novidades, né? Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Agora tem coisa boa, sabe daquela promoção e tal, que você ligava? Ou melhor, que você liga, porque daqui a pouquinho tem mais também. E você concorre a uma viagem de ida e volta, não é isso, Marcelo? Isso mesmo, uma viagem de ida e volta, né, com tudo pago pela cooperativa Golfinho, né? Você só é ligar, todos os sábados estamos aqui fazendo esse sorteio e o cliente vai ter esse táxi de promoção, entendeu, do Dia Internacional das Mulheres. Ô, coisa boa, mês especial para você, mulheres. Aí você pode passear, você pode ir para o shopping, você pode dar uma volta com o marido, pegar um cinema, tudo isso, né, em boa companhia. Golfinho Táxi App. Isso, Golfinho Táxi App. Os telefones é 21, 29, 8000 e 9145-6232, funciona como WhatsApp. Agora é o seguinte, vamos conhecer então a nossa ganhadora, o nosso ganhador. Quem foi, Marcelo? Foi a Vitória Freitas. Vitória Freitas, final do telefone? Petrópolis. Petrópolis. Telefone. Final do telefone? 1057. 1057, parabéns, Vitória. E aí, ganhou esse apresentante especial da Golfinho. Agora é o seguinte, pessoal, quem ligar agora a promoção continua meio das mulheres, não é isso? Quem ligar agora, as 10 primeiras pessoas que ligarem agora, concorre a uma corrida de volta, para onde quiser, na Ponta Negra, perímetro urbano de Manaus. Justamente, lembre-se que tem que ligar para os telefones 21, 29, 8000 e 9145-6232. 21, 29? 8000, o telefone que mais toca no Brasil. Pessoal, está valendo agora só na exibição de sábado, você vai ligar agora, liga agora, essa promoção é válida na exibição de sábado, nosso programa exibe sábado, ok? Nas reprises, eu acho que você não vai conseguir encontrar ninguém aqui funcionando na madrugada ou durante o domingo de manhã. Com certeza, quero parabenizar a Vitória Freitas, que acreditou nessa promoção da Golfinho e já recebeu o seu prêmio, já vai fazer uso nesse final de semana com o namorado, passear, tudo por conta da cooperativa Golfinho. Agora, esse mês, na verdade, eu acho que o ano inteiro, né, Marcelo? A Golfinho está com preços com tarifas fixas, é isso? Isso, estamos com um valor fixo já com desconto para o cliente, né? Não cobramos taxa de cancelamento, não há cobrança de tarifa dinâmica, motoristas educados, treinados e sempre dispostos a atender o cliente com rapidez, segurança, conforto, que isso é muito importante na prestação de serviço. E o site, como é que está o site? O site é www.taxigolfinho.com.br. É só você visitar e conhecer o nosso site de relacionamento, que lá também tem as nossas promoções. E também, lógico, Facebook e Instagram, aqui você curte sempre o melhor. Golfinho Taxi App pra você aqui no Aqui Tem. Pessoal, a gente continuou por aqui dando uma volta especial e, ó, não esqueça de participar agora. As 10 primeiras pessoas que participarem concorrem a essa passagem, a essa viagem, a esse passeio, né, através aqui da Golfinho. Parabéns, Marcelo, sucesso cada vez mais. Obrigado, tá? Desejo uma boa tarde a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima. Pronto pra você aqui no Aqui Tem. Aqui no Aqui Tem. Tem promoção, tem preço baixo e, lógico, também tem Golfinho Taxi App. E no Aqui Tem tem sempre as melhores dicas pra você economizar, hein? Agora, um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Aqui tem sempre as melhores dicas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí